Luna, que bom que você tá aqui. Luna achava que o pai estava morto, mas quem é vivo sempre aparece. Quando a minha mãe te contou que tava grávida, você duvidou que era meu pai. Você me rejeitou quando eu nasci. Mas afinal, quem é César Montebello? Não mergulha de cabeça. Não ainda, não até a gente entender o que esse cara quer. Hoje, Fuso E.